O pro player de CS que todos estão sempre de olho é ele, o Simple. E eu tô de olho nas skins que o Simple tá usando nesse Major de Paris. Eu quero ver exatamente quanto custa esse kit do Simple, o inventário com as principais skins que ele tá usando. E olha, vamos começar falando, galera, das Dragon Lores que ele tem utilizado, que não é só uma. Praticamente todos os teammates do Simple dropam pra ele a AWP Dragon Lore. É um absurdo, a gente tá vendo no clipe aí, ele tá usando uma Dragon Lore com Titan holográfico no escopo. Mas não é essa a Alp que ele compra quando ele tá lá na base. A skin de Alp que tá equipada no inventário do Simple na realidade é essa AWP Dragon Lore Souvenir com float muito bom de field tested. E é essa skin que a gente tá vendo o Simple comprar na base, né? Essa Alp que ele tá utilizando e é uma Dragon Lore Souvenir que tem um valor, galera, que passa de 250 mil reais. É uma skin realmente muito cara, mais de 50 mil dólares. E a gente tá vendo todos os Pro Players Alpers aí no Major usando skins lindas, né? Essa é a Alp que o Simple usou. Junto com um kitzinho bem enjoado, vai, pra lá de enjoado com essa faca Butterfly Emerald. E no CS2, cara, tá incrível. A Butterfly Emerald, na moral, é uma das facas que mais tá hypadas. E o Simple tá usando esse kit assim, ó, Red Maze com a Butterfly Emerald. Um kit que passa de 100 mil reais e combina pra caramba, né? O Simple tá gostando bastante de usar agora skins verdes, esse kitzinho verde. E a K que a gente tá vendo o Simple jogar com o Major de Paris é uma, a Coward Lotus Factor New. Que tem um Crown Foil colado na madeira e também três adesivos das Trales holográfico. Galera, essa K tá passando de 60 mil reais hoje. Então vocês veem que o Simple só está usando skins animais, cara. Só skin cara. Eu acho que ficou muito bom esse combo. A Apo e Dragon Lore combina também com a Luva Red Maze, né? O dourado ali, o verde. Fica bom, parece Brasil. E essa Cava de Lotus que ele tem utilizado tá combinando, tá tudo certinho, né? Parece que todos os Pro Players estão escolhendo uma cor. Ou então alguns Pro Players querem uma cor pra um lado e outra cor pro outro. O Simple acabou ficando só com o kitzinho verde dos dois lados, tanto CT quanto TR. E não tem muito o que falar, né, cara? É um kit lindo demais, perfeito. A gente sabe que o Simple tá jogando bastante CS2 recentemente. Então assim, essa Luva Red Maze no CS2 também tá sensacional. A gente pode ver ela aí no inspect do game, né? A Butterfly Emerald no CS2 e todas as outras facas Emerald estão incríveis, tá? Eu acho que Emerald possivelmente é a melhor camuflagem de skin de faca no CS2. Talvez até melhor do que Safira. Mas aí, na moral, os outros Pro Players desse Major também estão com skins iradas. Então eu comentei o que você acha do inventário do Simple. Tá bom? Não tá? Podia tá melhor? E eu vou dar uma olhada também no inventário do Zayu e alguns outros Pro Players que vão passar pra fase de playoffs do Major pra gente ver qual que é o inventário mais top que tem. Então em breve eu faço esse vídeo pra vocês. No mais é isso, galera. Um abraço. Falou.